Oi? Onco, posso fazer abdominal todos os dias? Pergunta que me fazem com muita frequência. Pode sim, só que não é qualquer abdominal e não é qualquer jeito e não é só abdominal que tu pode fazer. Calma sim, acaba, me explica. Primeiro, já tô toda suada aqui porque eu já tava gravando outro vídeo aqui pra te passar porque eu fiz umas coisas muito legais no meu treino e hoje eu queria passar pra ti. Coisas que eu faço no meu treino e eu quero passar direto pra tu conseguir fazer. Então, me fazem muito essa pergunta. Raquel, posso fazer abdominal todos os dias? Tu não só pode como tu deve fazer abdominal todos os dias. Como assim? Mas qualquer abdominal? Não, não é qualquer abdominal. Ah, mas eu posso fazer só abdominal? Não, de vez em quando tu pode fazer só abdominal, mas tu sempre deve preferir usar um método completo com vários exercícios que pegam em várias regiões do corpo pra que tu consiga um resultado. Se tu treinar só abdômen, tu não vai conseguir definir a barriga. Se tu treinar só a parte interna da coxa, tu não vai conseguir definir só a parte interna da coxa. Ah, Raquel, mas como assim? Sempre me disseram que se eu fizesse o exercício isolado eu ia conseguir o resultado. O exercício isolado, ele pode ser usado em algum momento. Eu, Raquel, dificilmente uso, tá? Completamente isolado, tipo, ah, é só a parte interna da coxa, só glúteo. Por quê? Porque perde tempo, né? Tomar tempo pra caramba isso e não é tão eficaz. Ah, Raquel, como assim não é eficaz? Como eu te disse, tu pode usar, mas eu usaria muito pouco. Por quê? Pra tu ter resultado de eliminar gordura e ganhar massa muscular, em primeiríssimo lugar, tu precisa ter uma boa otimização hormonal. O que que é isso? Ter muita testosterona, ter muito GH circulando aí no teu corpo pra que tu consiga ter resultado. Porque esses são hormônios relacionados ao ganho de massa muscular e a redução de gordura. Se eles estiverem mal, não tem o que tu possa fazer que vai te gerar resultado, entendeu? Porque eles também influenciam em outras coisas, na tireoide e num montão de coisas, num montão de coisas. Ah, Raquel, existe treino certo pra liberar mais hormônios? Sim, existem exercícios que liberam mais hormônios, exercícios que não liberam hormônios e até podem te prejudicar um pouquinho na questão de eliminar gordura e ganhar massa muscular. Mas esse é um papo pra outro vídeo que eu vou te explicar e tem vários aqui te explicando sobre tudo isso. E eu tô aqui hoje pra te dizer, sim, tu pode fazer abdominal todos os dias, sim. E nós vamos fazer um treino juntas dos melhores abdominais que tu pode praticar todos os dias. Lembrando que não é só esse, não é o único treino que tu pode fazer de abdominal. Tem vários que tu pode fazer. Por exemplo, no meu programa, bom, isso eu falo depois. Vamos treinar primeiro? Para tudo que tu tá fazendo aí e vamos treinar comigo. São quatro minutos de exercício aqui, ó. Só pegando a região central do corpo. Se tu tá no sofá sentado, ó, para, vem pra frente e conversa comigo. Vambora? Que tem uma musiquinha divertida pra gente fazer aqui, ó. Primeiro exercício. Vamos lá, pranchinha, tá? Tudo bem? Bom, esse é um dos abdominais extremamente eficazes. Com trás no último, puxa bem o abdômen, fica aí. Doendo. Começa a tremer, é assim mesmo. Esse é o que tu pode fazer praticamente todos os dias. Ou todos os dias mesmo, não tem problema. Descansa. Próximo abdominal que tu pode fazer todos os dias. Pranchinha. Subiu. Essa é a maneira mais fácil e mais iniciante. Cotovelo alinhado, pé lá no chão. A maneira mais avançada, ó, subiu. Fica aqui. Aguenta. Contrai bem. Não fica curvado, ó. Abre bem o peito. Aguenta aí. Treme mesmo, é assim mesmo. É isso que tu vai sentir. Muitas pessoas que estão fazendo pela primeira vez esse treino, não conseguem ficar sem o joelho no chão. Então, faça com o joelho no chão, ó. Tá bom? O joelho no chão, sente toda essa parte lateral do corpo. Tá bom? Contrai bem o glúteo, abre o peito, cabeça alinhada. Não deixa a cabeça nem pra baixo, nem pra cima. Fica aí. Abre bem o peito. Não deixa o ombro alto, ombro baixo. Boa. Próximo abdominal que pode fazer todos os dias. Vamos lá. Encolhe. Braço pra trás. Fica aqui. Sobe. E puxa bem o abdômen. Puxa, ó. Bem pra dentro. Não deixa pra fora. Puxa. Aguenta. Quase. Agora, eu vou te mostrar a maneira mais avançada desse abdominal. Se tu não conseguir, tu continua bem vicente, tá bom? Vamos lá. Ó. Subir. É a caroinha. Ó. E já começa a me grudir nele, ó. Ele é bem puxado. Puxa bem o abdômen pra dentro. Toda a lambada encostando no chão. Lenta aí. Quase. Aí. Bem puxado, né? Descansa um pouquinho. Agora. É o rema-rema, tá? Ó. Senta. Volta. Senta. Volta. Lembra que na hora que tu sentar, deitar, tu não pode ficar todo estendido. Ó. Sempre a mão da no chão. Entendeu? Sem ficar aberta desse jeito. Sempre aqui, ó. Descansa. Próximo é o canibete. Eu vou fazer primeiro com o lado mais iniciante, tá bom? Ó. Flexendo um pouquinho. Ó. É difícil. Nossa. Vai ficar sentindo batalha aí, né? Aí. Nossa senhora. Esse aí, se tu tiver despreparado, tu vai sentir a lombada. Agora, eu vou fazer o canibete nível avançado. Se não consegue, faz o iniciante. Ó. Fecha tudo. Bem estendida. Vai e volta. Quase, vamos, 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 vamos. Aí. Esses foram alguns dos abdominais que tu pode fazer todo santo dia. Mas lembra, não é só de abdominal que tu vai conseguir um resultado no teu corpo todo. Lembra que pra definir o abdômen, tu tem que fazer outros grupos musculares também. Por isso que no meu programa Barriga de Sonho, de 8 semanas, de 12 minutos por dia, tem 3 ciclos diferentes. Um direcionado pra abdômen, outro pra perna e glúteo, né? Perna e glúteo no geral. E um terceiro ciclo pra braços e pra acelerar a queima de gordura. Então, dessa maneira, tu trabalha tudo o que tu precisa. Pra conquistar uma barriga definida, um bumbum, estilo biquíni, né? Quero ficar bonita no biquíni. E ainda acelerar muito a queima de gordura. Serve. Pra quem já é magre e quer definir e ganhar coxa, bumbum, serve pra... E eliminar aquela gordurinha, né? Que tá sobrando. Serve pra quem tá muito acima do peso e quer reduzir muitos quilos. Serve pra mamães pós-parto que precisam melhorar o abdômen. Porque tão com diástase, que é um afastamento na musculatura do abdômen. E lembra, mamãe, que se tu é mamãe, tu não pode fazer qualquer tipo de abdominal. Tu tem que fazer o abdominal certo, do jeito certo, pra que não aumente tua diástase, viu? Toma cuidado aí com isso. E eu te ensino isso no meu programa. E se tu tem algum problema de não fazer exercícios de parto, problema no joelho, alguma coisa assim, tu tem que saber mais ainda como executar o exercício e ter um programa completo. Pra tu conseguir atingir os resultados. Então, e aí? Te respondi? Se tu quiser ser minha aluna, tudo bem. Se tu não quiser ser minha aluna, também tá tudo bem. Vai ter um monte de vídeos aqui. Tu pode acompanhar e fazer junto comigo. E pode perguntar que eu tô aqui pra te responder o que tu precisar. Tá bom? Mesmo não sendo minha aluna. Se quiser ser minha aluna, tem uma comunidade linda com 40 mil alunas lá. Onde eu dou todo o suporte pra que tu consiga atingir o teu resultado. Tá bom? Clica aqui em algum lugar e se quiser vem ser minha aluna. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.